Oi, oi, gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Fiquei uma semana sumidinha aí, mas eu estou de volta. E hoje eu vim testar junto com vocês. Já não é mais um produto assim tão novidade, mas como vocês sabem, eu adoro um produtinho baratinho. E quando se fala de Ruby Rose, a gente fica o quê? Um pouco curiosa, né? E é um dia desse, passando na perfumaria, eu encontrei essa solução para a sobrancelha aqui que eu tanto queria, porque eu não estava indo na 25 de março, né? Já tem um tempinho. E as últimas vezes que eu fui, né? Ou a última vez que eu fui, eu acabei não encontrando. Ou também, quando eu encontrava, assim, em outros lugares, nunca tinha a cor que eu queria, que no caso aqui é a cor Dark. E como vocês veem aí no título do vídeo, eu estou falando do Brown Solution, e é a solução para a sobrancelha da Ruby Rose. Muitas de vocês já devem conhecer, né? E muitas de vocês também devem também já estar usando, gostando ou não. E como vocês sabem, eu adoro um produtinho para a sobrancelha. Então eu vim testar aqui, ó, junto com vocês. Vai ser primeira impressão. Como vocês sabem, eu adoro esse tipo de vídeo. E o produto aqui, ó, está lacrado. Estou abrindo agora, ó, com vocês. Se eu não me engano, eu paguei, eu acho que foi 10, 11 reais. No máximo, 12 reais, que eu acho que foi que eu paguei. Não foi, assim, caro, né? Acredito que na região da 25 tenha mais barato. Então já tirei aqui, ó, o lacre. E eu vou ler aqui para vocês o que esse produtinho aqui da Ruby Rose promete. A solução para a sobrancelha Brown Solution da Ruby Rose é um produtinho ideal para você conquistar as sobrancelhas perfeitas. Agora você poderá preencher falhas e realçar o desenho natural da sua sobrancelha de forma prática e precisa para deixar seu rosto ainda mais harmonioso. Com ótima pigmentação e longa duração. A solução Brown seca rapidinho e traz três tons que se adaptam perfeitamente a todas as cores de pelo. A cor light é indicada para os mais clarinhos e ruivos, enquanto a cor médium combina com os fios castanhos e escuros. E a cor dark se adapta melhor aos pretos. E, meninas, a embalagem eu já mostro para vocês no detalhe, mas eu adianto para vocês que ele contém 3ml. E, como eu falei para vocês, ele está disponível em 3 tonalidades. E, nesse texto aqui, eles já indicam a cor light, a cor média e a cor dark, para quem se adapta melhor. Como vocês veem, o meu cabelo é preto, como vocês sabem, né? Então, eu optei pela cor mais escura. Eu espero que não fique... Opa, estou perdendo a voz. Eu espero que não fique não tão preto. Eu gosto do castanho escuro. E o produtinho é assim, ó. Tem essa tampa aqui dourada, bem bonita. E agora, vamos abrir e ver como que é o aplicador. O aplicador é como se fosse um aplicador de gloss. Não sei se eu gostei, porque não é nada prático. Acredito que dificulta um pouco você desenhar, né? Então, aí parece que eu estava até adivinhando, porque eu peguei um pincelzinho assim duplo, ó. Peguei um que é chanfrado e um que penteia a sobrancelha. Pra quem quiser saber, esse daqui é o 07, que é um desses kits que eu comprei da Macrylan. Não me lembro a coleção, meninas, mas é um pincelzinho duplo, ó. Não tem cheiro de nada, só o cheiro mesmo do próprio produto. E aqui atrás, ele vem escrito a validade, que no meu caso é até 2024, a cor dark. E aqui fala que é um produto cruelty free. E pras meninas que são alérgicas, ainda tem uma etiquetinhazinha aqui atrás. Aquelas que a gente destaca e consegue ver mais alguns componentes, né? Do produto, da onde que vem também, né? E também a procedência da Anvisa, que também é bem legal. E vamos lá, aplicação. Primeiro, eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Que como eu quero gravar um outro vídeo, então eu vou fazendo a sobrancelha e aproveitar a sobrancelha. E vou fazer o teste de água aqui no dorso da mão, tá? Vamos ver também quanto tempo ele demora pra secar. E assim, meninas, confesso que eu estou com medo de usar esse pincel. Mas vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha só meninas, esse é o resultado Assim, de primeira confesso que eu gostei Não deixou minha sobrancelha pesada E tem alguns produtos que quando a gente aplica A gente sente que tá com produto na sobrancelha E esse aqui eu não estou sentindo Tô até mexendo assim a sobrancelha pra ver se é isso mesmo E eles falam que é secagem rápida, mas ainda está secando Apesar que acho que já secou Eu ainda estou com um pouquinho de produto no pincel Aí eu vim retocando algumas falhinhas assim E depois vocês viram que eu escovei É, de primeira gostei, viu? E o que eu fiz o swatch aqui na mão ainda está secando Na verdade também já secou, misericórdia É que eu falo que tá secando porque ele tem um acabamento um pouco brilhoso, sabe? Não sei se vocês conseguem notar, olha só Aí dá a impressão que ainda está molhado Mas não, ó Está seco Agora eu vou pegar mais um pouquinho de produto E vou corrigir a outra sobrancelha Não tem dificuldade na aplicação E depois que eu corrigir essa outra sobrancelha Eu venho contar pra vocês quais foram as minhas percepções Na primeira aplicação, tá? Enquanto isso, eu peço pra vocês se inscreverem no canal Caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda Já dá um gostei nesse vídeo pra dar aquela incentivada, aquela moral E também compartilha esse vídeo com suas amigas Porque produtinho pra sobrancelha, quem é que não ama, hein? Então, bora lá! E o resultado da outra sobrancelha ficou assim, meninas Olha só Me diz o que vocês acharam E já comenta aqui pra eu saber a opinião de vocês, tá? E agora eu vou falar pra vocês quais foram as minhas percepções E se vale a pena ou não comprar esse produto Mas antes de falar se vale a pena ou não Eu vou falar o que eu achei E eu posso falar, meninas Que de primeira, sim, eu gostei bastante do produto Porém, tem algumas observações Quando você está aplicando com este pincel Ele não é nada prático Porque ele é um pincel como se fosse de gloss Ó, a câmera não tá focando muito bem Mas olha só o pincel Ele é achatadinho Ele é como se fosse de gloss E não é nada prático a gente estar aplicando com esse pincel Porque você quer delimitar a sobrancelha Você quer contornar a sobrancelha E ainda fazer esse puxadinho aqui Porém, ele não faz Eu acabei pegando um lenço demaquilante Pra poder retirar o excesso da sobrancelha Porque ia ficar uma ponta aqui bem grosseira E nisso eu vim com o meu pincelzinho duplo Da Macrylan, como eu falei pra vocês E comecei a pegar produto no próprio pincel Só que também pra ser ainda mais prático O produto que eu peguei aqui Eu apliquei aqui, ó No dorso da mão E eu fui aplicando na sobrancelha Isso são duas opções que vocês podem estar fazendo Na hora da aplicação Que pra mim achei, assim, de grande ajuda O produto em si, enquanto você tá aplicando Ele tem um tempo, assim, de secagem até que boa Você consegue atrapalhar Você consegue escovar os pelinhos Ainda enquanto o produto está secando Pra dar um acabamento ainda mais natural Porém, eu indico vocês Tá fazendo o desenho e o contorno da sobrancelha Enquanto o produto ainda está secando Porque depois que ele seca Ele fica como se fosse esfarelando Desse lado aqui, ó Não sei se vocês conseguiram visualizar O acabamento não ficou assim tão retinho Ele ficou com umas falhinhas Que foi aonde que eu deixei ele secar E depois disso eu vim querer corrigir E acabou, assim, que não dando muito certo Mas isso foi uma percepção minha Você está aplicando o produto Enquanto tá secando Em questão de conforto Ele é super confortável Eu estou sentindo, assim, pouquíssimo mesmo O produto na minha sobrancelha Eu espero que depois essa sensação saia Eu vou começar a usar esse produto Agora, digamos, todos os dias Porque ele, como eu disse Ele não é um produto, assim, tão prático Porque, sim, necessita de um pincelzinho Chanfrado Pra você poder desenhar Porque o pincel do produto Eu não gostei, meninas Eu falo que eu vou utilizar quase todos os dias Porque eu disse Não dá pra gente, digamos, utilizar Na rua Se for levar somente o produto Você tem que estar sempre andando Com um pincelzinho junto Pra poder ajudar nessa aplicação Agora, em questão de resistência Vocês acabaram vendo aí Durante o vídeo Que eu fricionei E ficou assim, ó Extremamente fixado no dorso da minha mão Eu estou, ó De verdade, fricionando Que chega até doer E não tá saindo Vou aplicar um pouquinho agora de água E olha só Super resistente Super resistente mesmo Agora eu vou pegar um lencinho demaquilante Misericórdia E até com um lenço demaquilante O danado é difícil de sair Passada agora, hein Olha Ih, meninas Ignorem essa tatuagem aqui A pessoa não teve infância E é tatuagem de chiclete Então é isso, meninas Vocês me perguntaram Se vale a pena estar comprando esse produtinho Na minha humilde opinião Sim, vale a pena Porque de primeira eu gostei Agora, se ele dará alguma reação depois Aí eu não sei, né Só usando todos os dias mesmo E com certeza Eu irei usar todos os dias Se acontecer alguma coisa na minha sobrancelha Eu venho aqui falar pra vocês E como eu disse O único ponto negativo É que o pincel dele Não ajuda muito No contorno da sobrancelha No desenho da sobrancelha Então você tem que estar sempre Com um pincelzinho Chanfrado E uma escovinha Que a escovinha no final Você penteia E dá aquela esfumada básica E fica um acabamento Assim, digamos que Mais natural E eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa muitos comentários Aqui nesse vídeo Que eu vou adorar saber A opinião de vocês Se vocês usam Se vocês querem usar Que eu vou amar saber Então, fiquem com Deus Um beijo E até a próxima Tchau Tchau